Olá, estamos de volta. Eu quero renovar o convite para você assistir na próxima segunda-feira um novo episódio, uma nova entrevista no Conexão Concurso. O meu convidado é o Leonardo Barreto. Ele é professor de Direito Penal e Processo Penal. Veio aqui contar um pouco da história, da trajetória dele, dos desafios de ajudar a você ingressar na carreira pública e também dar dicas específicas para três concursos muito aguardados que cobram as disciplinas que ele leciona. São eles os de inspetor da Polícia Civil aqui do Estado do Rio e no âmbito federal, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. A gente falou bastante, né, Leonardo, e inclusive sobre assuntos, temas atuais, como lava-jato, condução coercitiva e outras coisas que estão dominando a mídia e que, segundo você, não vão demorar para aparecerem nas provas, né? Com certeza. A gente tem que dar bastante ênfase nessas questões atuais, principalmente nas bancas SESP e FGV, que cobra muita jurisprudência, informativos e súmulas. Temos que dar muito enfoque nesses assuntos. É de suma importância, como o meu amigo Paulo comentou, essas questões atuais de organização criminosa abordarem sobre delação premiada, sobre colaboração premiada, quem pode propor, quem pode proceder, de que forma, audiência de custódia, uma lei nova que alterou aí também o Estatuto da OAB, que garante aos advogados acompanharem a todo e qualquer interrogatório em sede policial sob pena de nulidade. Ou seja, isso é uma inovação muito grande que garante ao inquérito policial o Instituto Constitucional do Contraditório de Dampa Defesa. Ou seja, isso mudou toda a origem do inquérito policial, que era totalmente inquisitivo. E hoje em dia já admite o Contraditório de Dampa Defesa. Ou seja, tem muitas coisas atuais que a gente vai debater nessa entrevista, que com certeza vai esclarecer muito aos senhores. Tudo isso está aqui no nosso papo. Quer ficar ligado no que tem de mais atual em direito penal para concurso? Então não perca o Conexão Concurso na próxima segunda-feira. Um bom final de semana. E eu e o Leonardo estamos esperando você. A gente se vê. Forte abraço!